Fala galera aí do canal da nossa amiga Isla Michele, eu sou a Raquel Michele, tô pedindo, convidando vocês, aliás, humildemente pra que vocês vão lá no meu canal, cliquem no link que tá na descrição aí embaixo, desce um pouquinho que vocês vão ver. Pra tá lá conhecendo meu canal, lá tem vlogs, tem acompanhamento também da gravidez da minha filha Raíssa, que tá gravou 16, vou tá mostrando tudinho, acompanhamento da gravidez dela e outras coisas a mais. Então gente, eu sou a Raquel Michele, eu convido humildemente, cada um, de coração, vão lá conhecer meu cantinho, eu tô precisando muito, e se for preciso também, eu tô ajudando cada um aí também, da mesma forma, eu vou estar ajudando também, e eu convido vocês a conhecer meu cantinho, vocês não vão arrepender, tô aqui no quintal de casa, tá uns pés de manga ali, ó, mas vão lá gente, conhecer meu canal, por favor, e eu agradeço a Deus, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, e eu tô esperando vocês lá, viu? Um super abraço pra cada um aí, tá bom? Eu conto com cada uma de vocês, beijos e tchau! 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 Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, e se você for novo, ou nova por aqui, já peço que você deixa aí o seu like, se inscreva no canal, me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela, e lá na minha descrição também desse vídeo, gente. Então se vocês quiserem lá me seguir, tô com a meta aí de 20k seguidores lá no meu Instagram Então eu gosto muito com a ajuda de vocês pra me ajudar a bater aí essa meta Gente, hoje vai ser um vídeo de vlog, né? Um vídeo de rotina, tá bom? Já iniciei o meu dia tomando meu cafezinho, fiz um cuscuz aí que nem vocês viram, né? E o café foi o Edu que fez, irmão do Tiago, por isso que eu não gravei pra vocês fazendo café também, tá bom, gente? Já vou começar lavando roupa hoje, gente, hoje eu vou estar lavando roupa, né? Como vocês sabem, o Danuditinho tá viajando, então é eu que tô comandando por aqui, né? Alguns serviços de casa Então eu vou lavar roupa hoje, gente, vou mostrar pra vocês aqui A máquina tá enchendo agora E vou lavar roupa, vou fazer as afarezeiras aqui e almoço também Então vocês já acompanham aí o meu dia, tá bom? Então se vocês gostarem, não esqueçam de deixar muito like aí nesse vídeo Gente, ó, coloquei aqui já o sabão, o Danuditinho usa aqui sabão e líquido mais, tá bom? Então, ó, coloquei aqui o sabão E aí eu vou deixar ela encher Mais ou menos até aqui assim, gente, ó Aí eu volto com vocês, né? Vou colocar toda a roupa aqui pra lavar E é isso, gente Ó, gente, já coloquei aqui a roupa pra bater, ó Tá batendo, né? E agora eu vou lavar esse pouquinho de louça que tem aqui suja, ó Porque não tem muita louça, graças a Deus Tá, eu vou organizar aqui, tá bom? E vou lavar com vocês E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Limpei o fogão até a noite também E agora, gente, eu vou varrer aqui essa casa, ó Tá bem sujinho, eu vou varrer e vou passar um paninho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Enquanto isso, eu vou fazer o almoço Vou começar a fazer o almoço Pronto, tava aqui descongelando, ó Agora eu vou cortar que eu vou fazer um franguinho no molho Tá bom? Vocês vão acompanhando aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Coloquei aqui o arroz pra cozinhar Como vocês estão vendo Coloquei o alho, né Pra refogar tudo certinho Como normalmente eu faço, né Agora tá cozinhando aqui o arroz, gente Agora eu vou lá pra dentro Pra começar a temperar o frango, né Pra mim Ó Coloquei aqui a água já pra estar esquentando Pra me fermentar aqui esse frango Que eu vou fazer frango no molho Ó, gente Coloquei aqui o frango pra escaldar, ó Aí eu vou deixar aqui uns dois minutinhos E já eu volto pra temperar ele com vocês Começar temperando agora Aqui tem cheiro verde Cebola Cebolinha de cabeça E também tem, gente Coentro, né E tem aquela pimentinha de cheiro Que vocês sabem que eu amo, né Vou começar colocando todo esse tempero aqui, ó E agora, gente A parte de agora eu vou só fazendo o mesmo Vou colocar o nomezinho aqui pra vocês Aqui na tela Pra vocês saberem o que eu tô usando O que eu tô usando Gente, tô pegando esse arroz Porque aquele fogo de lá é muito alto Aquele fogo na lenha Então ele já, como vocês estão vendo aqui Ele já tá enxugando já Então eu vou colocar ele nesse fogão daqui Pra ficar melhor Pra ele enxugar, pra ele não queimar Porque lá o fogo é muito alto Agora eu vou começar a fazer aqui o nosso frango Um pouquinho de óleo Eu vou colocar o frango direto pra refogar Às vezes eu coloco o tempero primeiro Pra refogar, dessa vez eu vou colocar o frango Já junto com o tempero Deixar aqui refogar um pouquinho Pra pegar o tempero Bem, bem pegado mesmo Ó, vim, mô Ela também vai esquentar demais Deixar aqui refogar um pouquinho agora Até pegar bem esse tempero Ó, gente, já refogou, ó Agora eu vou colocar a mesma água que tinha os temperos dentro, ó Água com os temperos já Prontinho, né? Agora é só deixar aqui o nosso franguinho cozinhar Até ficar naquele molho Fazer um saladinho de repolho, né? Com maionese Que vocês sabem que eu amo demais, né? Gente, super recomendo essa maionese aqui, ó Relmas Me patrocina aí, Relmas Então, gente, ela é muito boa Amo ela demais Sempre uso dela, né? Saladinha de repolho aqui Com franguinho no molho É tudo de bom, né, gente? Eu amo demais Com franguinho no molho Então, gente, ó Aqui é a nossa salada Ficou assim, né? Aqui é o nosso arroz O arroz também já tá pronto Ficou bem soltinho Aqui é o frango, gente Seicou um pouquinho caldo, né? Mas não tem problema, não Nosso feijão também Esse feijão já tava pronto, gente Eu só esquentei ele Ele já tava pronto De ontem da janta, né? Então eu só esquentei E esse foi o nosso almoço, gente Como vocês estão podendo ver, né? É um almoço simples É que tá bem gostoso, gente Uma delícia Tá bom? Então, gente Voltei aqui com vocês de novo, né? A gente já almoçou Já dormi um pouco Tomei um banho Deitei um pouquinho, gente Pra me dormir Acordei agora E a roupa já tá lavada, gente Só que agora Quando eu acordei Tá um tempo aqui Que eu acho que vai chover, gente Então agora eu não sei Se eu vou Se eu estendo a roupa Ou se eu não estendo, né? Porque Eu acho que vai chover Tenho quase certeza Tá muito dublado Eu vou virar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Tô toda assanhada aqui, gente Parecendo uma louca Mas ignorem, tá? Que faz parte do dia a dia Ó, gente Tá ventando muito Tá trovejando, ó Olha como que tá ali O tempo, gente, ó Ó Tá muito fechado Tá muito, muito, muito Fechado, gente Ó, tá fechando mais ainda Eu tenho quase certeza Que vai chover, gente Eu não sei Se eu estendo a roupa agora Ou se eu não estendo Ai, meu Deus do céu Então, gente Eu decidi não estender a roupa Porque aqui tá ventando muito Gente, eu tenho certeza Que vai chover E se eu estender a roupa agora Não vai adiantar nada, né? Porque Ó o trovão, gente Não sei se vocês estão ouvindo Mas tá trovejando muito Muito, muito mesmo Então Eu não vou estender a roupa Eu vou tirar o sabão dela É... Deixando amaciante, né? Até Vou ver se a chuva vai passar, gente Só que agora Hoje não dá mais pra estender, né? Se caso Passar a chuva Por conta de que vai ficar muito tarde Pra estender Não vai ter mais sol, né? Então eu vou deixar pra amanhã mesmo Vou tirar todo o sabão da roupa E vou deixar de molho Dentro do amaciante, tá bom? Gente, pra amanhã Eu... Tá estendendo ela Eu vou torcer também Deixar só mesmo no pontinho De eu estender amanhã Então, gente Mas foi isso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vou estar encerrando por aqui Se vocês gostaram Já deixa muito like aí, gente Se vocês não assistiram o vídeo do Thiago Ele postou um vídeo recentemente O desafio do miojo, gente Tá muito, muito, muito legal Então eu recomendo muito vocês a ir lá assistir Eu vou deixar o link desse vídeo dele lá na... Aqui na descrição desse vídeo Pra vocês estarem indo lá assistir, tá bom? É um desafio de eu e ele Pra ver quem que come mais molho, gente É eu e ele que estamos participando desse desafio, né? Então... Já vão lá, gente Pra vocês verem quem ganhou, né? Deixa muito like Se inscreva e comenta Vim pela Snaya, tá bom, gente? Então é isso Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau